Pode dominar debaixo do braço, não precisa dizer não, pode dominar no... César, César, ao invés de pegar aqui, pega aqui, e para de chutar e entra no seu oi, não está valendo de nada isso Aí, vamos, entra logo, no seu oi César, morotê porra De novo, entra de novo, é o double, faz o double, vamos César, você entra uma vez, não derrubou, levanta, entra de novo, a mesma coisa, treina isso, cara Mesma coisa, César, treina isso, pega no sovaco, aí, ó Joelho direito no cotovelo dele Joelho direito no cotovelo, o direito, para quebrar essa pegada, boa, boa Mesma coisa César, César Pega embaixo do sovaco, aí, ó, e entra, entra, para de chutar e entra Mantenha a pressão Ajusta a perna e entra, mesma coisa, não sai daí, não perde a posição Vamos, ajusta, César, 50 segundos, tem que pegar aí, vamos Vamos, Iago Ajusta, César